Então é isso aí, vamos mostrar agora, gols pra vocês do Campeonato Brasileiro da Série B. Londrina e Guarani, falha do zagueiro Lucas Costa que pra corrigir precisou derrubar Bruno Mendes na área. Pênalti para o Guarani que Denner converteu pra abrir o placar. De cabeça, Alisson Safira ainda conseguiu empatar a partida. Mas Rafael Longuini deu a vitória ao Guarani depois de receber livre no meio da área. Terminou 2 a 1. Em casa, o CSA conseguiu marcar o gol da vitória só aos 37 do segundo tempo. Cruzamento para Hugo Cabral fazer de cabeça. Terminou o CSA 1, Juventude 0. Fortaleza e Curitiba. Depois da jogada ensaiada, o goleiro Wilson quase conseguiu fazer a defesa. Mas a bola sobrou nos pés de Tinga, que fez Fortaleza 1 a 0. O segundo do tricolor foi de Marcinho, que ganhou de três marcadores para ampliar o placar. Romércio de cabeça ainda diminuiu, mas não evitou a derrota. Fortaleza 2, Curitiba 1. Ponte Preta e Havaí. Rodrigão acertou um belo voleio para fazer 1 a 0 pro Havaí. Cruzamento para trás e André Luiz empatou a partida. A virada veio no segundo tempo. De novo André Luiz. Belo gol de fora da área. Só que aos 45 minutos, disputa perigosa de bola dentro da área e o árbitro marcou o pênalti na chegada de Júnior Santos. Tranquilo, Guga bateu no meio do gol e empatou a partida, que terminou em 2 a 2. É isso aí. Daqui a pouco nós vamos mostrar os jogos dos goianos no Campeonato Brasileiro da Série B, nesse final de semana, porque o Atlético já jogou pela rodada na última terça-feira. E o Fortaleza acabou ganhando do Coritiba e termina como o melhor time dessa primeira metade do campeonato. Surpreendente, Dona Araújo? Não. Teve em vista que veio até da Série C? Nesse sentido, sim, né, André? Mas ele começou o campeonato bem. Depois é que ele apresentou uma queda. Se você for olhar por esse lado, é surpreendente o primeiro e o segundo, porque ambos vieram da Série C, né? O Fortaleza e o CSA. Mas, assim, considerando a campanha desde o início, eu não diria que o Fortaleza seja uma surpresa, porque desde o início ele veio fazendo uma boa campanha, depois perdeu alguns jogadores e o rendimento caiu. Mas conseguiu se recuperar e o Rogério se reorganizou, reorganizou o time e deu certo. Surpreendente talvez seja o CSA, porque eu não esperava. Do Fortaleza, ainda que viesse de uma Série C, essa coisa toda, tinha essa questão do Rogério Senna, o que fazia com que a gente pensasse que eles teriam investimento, uma série de fatores, e que poderia levar a um, não talvez uma campanha dessa magnitude aí, mas que fosse fazer uma boa campanha. Mas já o CSA, eu sinceramente não esperava. E a campanha do Fortaleza? Uma campanha espetacular, uma população muito, muito alta. Evidentemente que o planejamento do Fortaleza foi todo voltado para isso, com grandes contratações, salários altos, contratando os principais jogadores das equipes pequenas dentro do futebol brasileiro. Surpreendente, como o Doni disse, depois de perder seus principais atletas, ou parte deles, como Osvaldo, como Edinho e outros atletas que foram vendidos, ele conseguiu repor. Alguns atletas foram contratados, como esse Marcinho, que está substituindo o Edinho, está jogando bem. E outros foram encontrados dentro do próprio elenco. A equipe do CSA, para mim, é surpreendente assistir alguns jogos. E não tem nenhum craque, tem um jogador acima da média, tem o Douglas Costa, que é o 10, um jogador meio a mais clássico, lento, mas que distribui bem a bola. Mas, assim, conjunto e o trabalho do cabo que tem feito a grande diferença lá. Esse Fortaleza vai subir? Ah, deve subir, né, André? E aí, para surpresa, de boa parte da imprensa, né, o pessoal que disse que o Roger Sen tinha que dirigir um cascudo aí de um time qualquer. Eu ouvi falar essa expressão, cascudo? Tinha que aprender primeiro. É, cascudo, quando era criança lá em Palmeiras, aí tinha o time do América, eram dois campeonatos. Os titulares jogavam às 16 horas. E na preliminar, Doni, no Amadorzão lá de Palmeiras, na Varze, os cascudos jogavam às 2 da tarde. Então, meu irmão, inclusive, às vezes jogava no cascudo, que é o aspirante, e no titular. No cascudo ele era meia, não, o contrário. Não, isso mesmo, no cascudo era meia e no titular era zagueiro, porque o nível era mais elevado, né, André? Então, para a parte da imprensa aí, porque o Roger Sen não podia ser treinador do São Paulo, que ele tinha que dirigir um time de base primeiro e tal, aí no outro ano ele já é líder da Série B. É o mundo da bola, né? Alguém vai dar uma desculpa aí, falar alguma coisa? Eu fui um, eu acho que o Fortaleza é uma coisa, o São Paulo é outro. Ah, aí é desculpa, eu sabia. Fortaleza é uma coisa, o Fortaleza não perde o jogo, né? Tanto é que ele não caiu lá no São Paulo. O Sub-12, agora pode dirigir o Fortaleza. Alguém vai falar assim, não, porque ele já teve a experiência do São Paulo. Ele já teve a experiência do São Paulo. Foi importante para ele. Não, foi, ele não sabia nada de bola. Eu ia falar um palavrão, mas não pode. Ele não sabia de bola, agora ele já sabe que ele foi técnico do São Paulo, agora ele sabe. Agora é o rei da Série B, ele é fantástico. Não, mas não, pera aí, Zé, mas ele fez estágio no Campeonato Cearense, também está amanhã. É, teve mesmo, inclusive, foi campeão, mas foi. Foi vice-campeão. Foi vice-campeão, perdeu. Estou achando que não deu certo, o São Paulo foi porque ele foi fazer estágio no São Paulo, lá na Espanha. Se tivesse ido direto.